O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45, diz o seguinte E houve trevas sobre a terra do meio-dia às três horas da tarde Jesus já estava na cruz ao meio-dia Algumas horas de sofrimento angustiante A verdade é que a cruz era uma das torturas mais intensas Que alguém poderia infligir sobre outra pessoa Os historiadores vão mostrar para nós que Jesus estava na cruz Depois de ter sido açoitado severamente E que a posição que a cruz obrigava-o a suportar Era demasiadamente desconfortável Jesus estava preso com cravos de cerca de 15 centímetros nas mãos e nos pés E toda aquela tortura, segundo alguns historiadores Infligia sobre o crucificado uma falta de ar terrível Faltavam-lhe forças para respirar Quando Jesus precisava então tomar fôlego Ele precisava se movimentar na cruz Fazendo assim Porque seus braços e pernas fossem ainda mais machucados pela força dos cravos A verdade desse texto aqui É que no auge desse sofrimento Ao meio-dia Até a criação se curvou diante do que estava acontecendo Diz o texto Que houve trevas No meio-dia Às três horas da tarde A criação Entendi o que estava acontecendo O universo se dobrou diante do Filho de Deus Na cruz Eu quero dizer para você Que nós precisamos olhar para isso tudo E entender que a morte de Jesus não foi uma obra do acaso Deus o enviou para a cruz Para que na cruz Nós tivéssemos a possibilidade de uma vida completamente restaurada Eu oro para que você, assim como a criação Se obre diante do Jesus que foi para a cruz E que a sua vida não viva mais em escuridão Mas que em Cristo você encontre luz para o seu caminho Você encontre uma nova possibilidade de vida No seu existir Que o Senhor te abençoe O Senhor te abençoe